Olá, tudo bem? Kiokla! Hoje eu estou de bandana, pois eu ganhei essa bandana original do Japão, então aqui está uma homenagem a todos os japoneses que assistem meus vídeos. Hoje a gente vai falar sobre como fazer o arauto e quando fazer o arauto. Então eu separei aqui dois clipes em que eu fiz o arauto, um deles deu bom e o outro não. E a gente vai meio que conversar um pouco sobre o assunto. Então vamos nessa! Bom, aqui estou eu de Janna dando bastante roaming nesse jogo, estou level 5 ainda. E muitas vezes a gente pode fazer esse arauto, o suporte e o jungler, o suporte e o top, o suporte e o mid. É só você simplesmente dar o call e vir uma boa oportunidade. Então, esse arauto aconteceu bem cedo, aos 10 minutos. E eu e a Elise, a gente tinha o flash. Então deu muito bom pra gente. Então, um arauto cedo como esse, normalmente não tem muita contestação. É só você ter certeza que você não passou por nenhuma ward indo até lá. Porque caso contrário, eles podem pegar vocês fazendo arauto e vocês vão morrer. Então, de modo geral, a gente... A resposta curta pra quando eu faço o arauto é nunca. Não faça nunca o arauto, porque ele é um objetivo que tem um benefício muito próximo do benefício de você derrubar uma torre. Sendo que a torre tem um risco muito menor. Então, hoje em dia é legal você focar em derrubar torres e não em fazer arauto ou dragão. Mas, se você quer saber os detalhes sobre quando fazer e como fazer o arauto... Então, vamos nessa. O que a gente tá fazendo dragão, né? O arauto, ele toma 35% de dano reduzido de ataques ranged. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque o que importa mesmo é a gente dar ataques pelas costas dele. Quando a gente dá ataque pelas costas e ele tá com o olhinho aberto na cabeça lá, ele vai tomar 15% da vida máxima dele como true damage. E assim que ele toma, ele fecha o olho durante 3 segundos e depois ele já abre de novo. Então, esse negócio de attack ranged não importa muito. Você quer mesmo é estar em duas pessoas. Tem algumas formas de fazer sozinho com alguns campeões, mas a gente não vai ver isso nesse vídeo. Se você tem interesse em saber quem é a melhor pessoa pra receber o buff, recomendo que você dê uma olhada no post que eu escrevi recentemente. Ele tá aparecendo aí na tela, aí em cima, pra você clicar. Lá eu falo um pouco mais sobre esse assunto. Então, quando que a gente vai fazer o arauto? A gente já viu as características de como ele toma dano, como ele não toma. Você vai querer fazer o arauto quando você tiver certeza que não tem uma ward te explotando até o local. Então, normalmente, isso a gente consegue fazer de jungler. A gente pega o buff aqui das galinhas e vai com ele até o arauto. Mas se você tiver uma pink e um trinquete vermelho, tem uma boa chance também de você conseguir limpar a área aqui e dar o call pro arauto. O problema é que, por mais que você deixe a pink aqui dentro e passe a sweeper aqui, que normalmente é o melhor spot pra você passar, ainda tem uma boa chance da pessoa que tá vindo fazer com você passar por uma ward e isso pode complicar vocês. Então, eu recomendo que vocês entrem junto na direção do arauto aqui, passem pelo mesmo caminho, passando sweeper por tudo, e presta bastante atenção no comportamento do time adversário. se eles estão se deslocando em direção ao arauto, se eles somem do mapa e tudo mais. E aí você deixa umas wards próximas pra ter uma noção de como o time adversário vai se aproximar até vocês. Dito isso, vamos pro segundo exemplo, que é o spot que não deu muito bom. Bom, aqui a gente tinha acabado de fazer uma pequena luta com eles. A gente começou a fazer o arauto e, aparentemente, tá tudo bem. Só que o arauto reseta. Então, a gente mudou muito o agro, ele perdeu a paciência e aí resetou. Então, isso mudou bastante a situação aqui pra gente. O Brown chegou, utilizou o ultimate dele. O Zé aqui pulou ao mesmo tempo. Então, aqui foi um problema de... Eu posso falar até de mecânica pra matar o arauto. Por quê? Porque a gente ficou revisando muito o agro e aí ele resetou. Então, isso, por incrível que pareça, acontece em times também. O pessoal não pratica muito bem fazer o arauto. E aí tem esse tipo de problema. Então, é legal ficar a mesma pessoa tankando. Pra isso acontecer, é só a pessoa ficar bem dentro do arauto. E aí, o arauto não vai resetar e vocês vão conseguir fazer ele. E não vai dar uma janela de oportunidade maior pro time adversário aproveitar e matar vocês. Uma morte como essa aqui, um engage do time adversário em cima do teu aqui, estilo esse que rolou, pode simplesmente acabar com a sua partida. Porque eles matam vocês. Aqui no caso, a Meek a gente até que recuperou um pouquinho. Mas eles matam vocês, depois pegam o arauto. Então, eles pegam uma vantagem muito grande nesse processo aí. É como se fosse um troll, uma entrega de jogo similar ao que rola quando o pessoal dá caos de barão e o time adversário chega e intercepta o call. Então, é isso, gente. Se for fazer o arauto, toma bastante cuidado. Se você tá inseguro, como é que faz, simplesmente não faz. Se você tem um time, treina fazer o revezamento de agro, se vocês quiserem revezar. Mas eu recomendo que não reveze, deixe só um tankando. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Obrigado e sayonara! Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle, disponível no eloup.blogspot.com É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends. E ensina você a jogar na jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal. Adquira o seu e ajude a manter este canal.